A gente volta a falar agora do adeus a Elizabeth II. Após a morte da rainha, alguns eventos já estão sendo cancelados no Reino Unido. Partidas do Campeonato Inglês e jogos da Superliga Feminina de Futebol foram adiados, assim como corridas de cavalos, campeonatos de golfe, ciclismo, rugby e corridas de rua. Já apresentações teatrais devem continuar após período de silêncio em respeito à rainha. Parte do comércio também deve seguir fechada até sexta-feira. E as notas e moedas inglesas agora podem sofrer mudanças. Com a morte da rainha Elizabeth II, as estampas das cédulas devem ser substituídas pelo rosto do agora rei Charles III. Agora, professor Carlo, volto aqui para falar sobre esses assuntos com a gente. Rainha Elizabeth II ficou na monarquia, reinou no Reino Unido ao longo de praticamente 70 anos. Até que todas as medidas sejam implementadas, não dá para fazer isso de uma hora para outra, né? Vai levar tempo. Com certeza, porque muita coisa aqui tem que ser implementada. Começando pelo hino nacional, que vai mudar, né? Não é mais Deus salve a rainha, mas vai ser Deus salve o rei. Até as moedas que levavam ao rosto da rainha, moedas e notas, né? O rosto da rainha e agora vão ter o rosto do novo rei. Mas também os passaportes, por exemplo, devem ser mudados, entre outras coisas. Então, vai demorar e os britânicos, que são mestres na questão de cerimônias, nas questões também de comemorações, seja na alegria que na tristeza, como é essa, vão fazer isso com certeza do jeito mais britânico possível. Por exemplo, a Bolsa de Valores também de Londres, que lembramos, é o maior mercado financeiro da Europa, vai fechar no dia do funeral da rainha, daqui mais ou menos nove dias, se não me engano, vai fechar em respeito à rainha Elizabeth. Então, com certeza, vai demorar tempo para que toda a máquina pública, todas as instituições britânicas, vamos dizer assim, se adequem ao novo monarca que vai começar a reinar. Lembramos, somente daqui um ano, formalmente, porque a colação dele vai ser daqui um ano, mas já é, de fato, o novo rei do Reino Unido. Pois é, né, professor? E esse processo todo acaba tendo reflexo na economia, né? A gente tinha falado do fechamento do comércio, o senhor lembrou agora da interrupção das atividades no mercado financeiro, no dia do funeral, que ainda não tem data. Esse próprio processo da troca da moeda, né, da retirada das notas que estão em circulação, a troca pelas cédulas novas, tudo isso custa dinheiro. Como é que o governo britânico vai lidar com esse impacto econômico que vai ter a mudança no reino? Ah, com certeza. Eu estava fazendo um cálculo outro dia sobre o quanto vai custar para a Bolsa de Valores de Londres fechar um dia, porque, lembramos, as contratações vão ser paralisadas e serão bastante bilhões de libras esterlinas, agora que sabemos que isso vai acontecer, é muito provável que essas operações serão antecipadas ou postergadas, mas, de fato, vai ter um custo, vai ter um custo substituir todas as moedas, mas não é que vão perder de valor de vigência o dia seguinte as notas de libra. Serão substituídas ao longo do tempo, serão retiradas pelo Banco da Inglaterra, assim como, por exemplo, aqui no Brasil, as notas de real, que acabam se estragando ao longo do tempo, acabam se consumindo, são retiradas e substituídas por novas notas de real. Então, vai ter um custo, mas vai ser algo que vai ser progressivo, vai demorar um tempo, vai demorar alguns anos por algumas coisas, mas, com certeza, os britânicos, esse é um custo que os britânicos não reclamarão de ter que arcar. Também lembrando que a monarquia no Reino Unido não era um custo para o orçamento público, não era um custo para o cidadão britânico, mas, sim, era um ganho para todo o país. Seja porque os monarcas britânicos têm uma série de ativos próprios com os quais eles ganham dinheiro, com o qual sustentam toda a máquina em volta da monarquia, todas as pessoas que trabalham no Palácio de Buckingham ou no Castelo de Windsor, etc. Eles têm até ativos físicos, até palácios, prédios no centro de Londres, de onde eles ganham aluguéis, mas também eles são um ganho para o Reino Unido como um todo por causa do turismo, por causa dos objetos que são comprados, por exemplo, com o rosto da rainha, por causa de toda também a máquina econômica que se cria, toda a infraestrutura econômica que se cria em volta da família real. Por último, até seriados sobre a vida dos reais que são realizados, e que, com certeza, aumentam o interesse do mundo em relação à Casa Real, à Inglaterra, e levam mais pessoas a visitar o Reino Unido. Então, o custo da família real para o contribuente britânico, na verdade, é um ativo, é um ganho para toda a economia britânica, e isso todo mundo sabe muito bem disso no Reino Unido, tanto é que não é um argumento nem mais para os poucos republicanos que ainda fazem campanha no Reino Unido para a mudança de regime. para a mudança de regime. Obrigado.